Olá pessoas, vamos continuando aqui que o nosso sonho é só 3 e 10 Opa, CG faz tempo que não tem CG Opa, o que é isso? Isso é a fé Um summoning Alguém está usando essas fé Alguém está trazendo energia de todos eles Tão tantos? Quem tem poder nesta escala? E o que eles podem chamar? Ei, você conhece algo, não é? Spill os ovos Não olhe para outros para conhecimento Essa é a sua jornada também Uni pode morrer, você sabe? Não, Auren está certo Isso é nosso... Isso é minha história Eu não lembro nada dessa parte Nada Voltamos para a Zena Tem item? Não sei Vamos dar uma procurada Procurada Hoje não tem inimigo Então dá para a gente dar uma procurada decente Acho que é só isso Ué Eu falei para onde então? Aqui? Não Ué Só se for aquele último lugar aqui Eu não fui Espera aí Será que é na porta? Como eu disse Esse aqui faz Millennials Que eu não zero Ainda conheço toda a história E tal Mas A gente não tem nada de importante Para pegar, né? De jeito não Como eu cheguei muito longe E já ativou Bem-vindo Bem-vindo Fácil Você Lembra-me? Nós nos conhecemos em Bevelle Ah, sim Mas não foi a primeira vez que nos conhecemos Eu conheço você há muito tempo Um tempo De onde você cai? Está descongelou De mesmo O que eu estou indo para você? Ei! Cuidado! Cuidado! Está apagado no chão, né? Espera. Isso é um sonho. Precisamente. Um sonho? Você é louco? Eu não tenho tempo para estar sonhando agora. Você está errado. Não é que você está sonhando. Você é um sonho. Ah, espera um sonho. Obrigado pelo elogio. Ui! Deixa eu ver se não tem nada aqui para pegar, porque eu não lembro nada dessa parte do jogo. Lembra daquelas pragas daqueles King Bear remotes que estavam lá no hitkill na galera? Espera um minuto. Espera um minuto. Houve uma guerra. Sim, com Machina, certo? Sim, uma guerra entre Xanarkand e Bevel. Bevel's Machina assurou sua vitória desde o início. Espera nunca tinha visto esse poder. Os sonhos de Xanarkand não conseguiam uma chance. Xanarkand foi desculpado para desculpação. É por isso que tentamos salvar ele, se apenas em memória. O que você fez? O que você fez? Os sonhos de Xanarkand e as pessoas que sobrevivem a guerra, todos se tornaram a fé. A fé para o sonho. O sonho? Você quer dizer, sin? Não. Eu quero dizer, este lugar. Um Xanarkand que nunca dorme. O que? Os sonhos de Xanarkand foram desculpados das memórias da cidade. Eles desculpados todos os bairros, todos os que vivem lá. Os que? Os sonhos de Xanarkand? Eu também? Sim, você é um sonho de Xanarkand. Você, seu pai, sua mãe, todo mundo, todos os sonhos. E se a fé parar de sonhar? Não! Então, o que se eu sou um sonho? Eu... Eu gosto de estar aqui. Nós estamos sonhando muito tempo. Nós estamos cansados. Você e seu pai... Nós nos desculpamos? Você e seu pai foram desculpados por Xanarkand. Xanarkand. O Xanarkand que toda a Spira, a Spira, evolui. O que você está dizendo? Você e seu pai são mais do que apenas sonhos. Acontece! Acontece, por favor! Um pouco mais. E talvez... Talvez você... É o sonho que terminará nosso sonho ao final. É que se ele fosse um sonho ao final. É algo que se sente. É algo que você tem que ir A espira. Ei, eu estava muito preocupado por você. Você não está tudo bem? Eu... Eu estou bem. Eu estou bem. O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Eu me escuro. Eu estava sonhando. Você me chamou e eu me acordou. Nada como uma boa dormida. Bem, eu estou pronta. Vamos lá! De acordo com o moleque, durante uma guerra entre a máquina e o Zennec, a máquina destruiu o Zennec. E o que eles fizeram foi que os remanescentes lá usaram um recurso... Enfim, eles usaram um recurso para poder salvar as pessoas da cidade que ainda não estavam... Que ainda estavam vivos, né? Os Summons e a galera. Então eles prenderam a galera num tipo de sonho. Enfim, antes de eu apanhar aqui para o bicho aqui, eu vou salvar e eu corto. E aí, eu te quero lá. Eu quero que você tenha um buraco para o bicho aqui para o bicho aqui. E aí eu parei que eu toco com a águia do bicho aqui que eu queria. Não, eu não vou explicar isso. É! Eu quero falar com ela. E aí, eu vou adicionar uma corrida para azaia da bandeira que ainda deu a próxima. o tais então esse cara como preso em outra dimensão e é por isso que eles acordam quinto ano eu não é acordando também tava lá eu não acordou ele na verdade e aí não é isso não eu não não conta de acordo com o jogo tá eu não entendi muito bem porque eu tô treinando só eles quero ver mais pra frente treinar a linha não é uma coisa se algo que deveria acontecer na água, estamos confiando em vocês três se isso fica perigoso, saia rápido certo agora tem que girar só com esses três ok isso é estranho, vamos condenar aqui o primeiro try of Guerre Gazette eu estou no centro de Vakka Zubal eu tenho que acertar o timing peraí peraí ui acertei no meio peraí não vai dar agora agora tudo eu tenho que ir então ele está provavelmente deve ter aberto outro caminho que eu não consegui aquela hora agora meus carinhas estão turbinados tá e eu deu uma turbinadinha porque eu estava apanhando o dom condenado E vai acessar só a primeira vez em que eu vou fazer. Vai aparecer os dois. Deixa os três páginas simultâneas. E olha a última vez que eu vou fazer. Deixa um botão de um botão de um botão de um botão de um botão. Apenas duas vezes a gente vai acessar como eu vou fazer. Apenas duas vezes a gente vai acessar. Não vai acessar. Não vai acessar. Estou acessando. Ah tá, entendi Entendi agora É o tamanho O tamanho dos personagens A Rico é menor O Tidus é o médio E o Aka É o maior Não? É o maior Aí Consegui É um inimigo que é muito chato de matar ela, ela vai ficar maconfona Ué? O que? Ó Quem é ela? Una Lesca. Lady Una Lesca! Em Zanarkin, ela espera a chegada dos mais fortes. Ela ainda está vivo? Assim como Micah e Seymour. Entendi. Você perdeu seu nervo? Não. Nada me preocupa agora. Brasca estaria orgulhosa. Então, eu não deixo ele descer. Então, começando mais um episódio. Eu não faço ideia se tem dúvida contra a voz. Deve ter. Deve ter, porque a cada 10 passos você enfrenta a voz. Pô, é assim. Pois eu não estou apaixonada. Eu não posso avisar que você não perdeu esse nível de corpo. Só um telefone. Lá está a sua ação. Pega a Rua. Se bem que se não me engano, você usou Expotion no level, mas não dá pra me enxergar a mão daquilo. Não faz fantasia móvel, você joga lá frente e dá um maluco, vai matar ele de uma vez. Eu acho que de longe vai dar pra mais overpower aqui. Eu acho que é tão absurdo. Eu acho que é muito bom, mas não dá pra me enxergar. Se não, não dá pra me enxergar? Não dá pra me enxergar. Não dá pra me enxergar. Não dá pra me enxergar. Eu sei, é só que nós nos deixamos. É por isso que eu quero parar por um pouco. Pronto significa que não há muito tempo. Riku... Ok, eu vou pensar no caminho. Ei, vamos lá, vamos lá. Nós estamos. Nós estamos quase lá, não é? Nós chegamos um longo caminho. O que é tão engraçado? Você me lembra de mim. Antes... O mais perto que eu vim para Zanarkin, o mais eu me perguntava. Quando chegamos, Brásco vai chamar o final aéon. Ele lutará sin, então morrer. Eu pensava que minha mente estava criada muito antes. Mas quando eu estive aqui, minha resolução designa. Hum... Nunca pensava. Legendas guardiams também, né? Legendas guardiam? Eu era apenas um garoto. Um garoto de sua idade, na verdade. Eu também queria mudar o mundo. Mas eu não mudava nada. Essa é a minha história. Essa versão HD é muito bonita, velho. Essa versão HD é muito bonita, velho. Os detalhes ali, ó. Pra época, era muito boa e eles ainda deram uma caprichada melhor no... No remake. Uma cidade morta por mil anos. Uma cidade que eu tive que ver com meus próprios olhos. O final da jornada Yuna. O último capítulo da minha história. Minha pensava, eles continuaram se voando, e depois desligando por minhas mãos. Desligando por minhas mãos. Desligando por minhas mãos. Antes que eu pudesse desligar com palavras. Dois- E você nunca me mudou. É isso aqui? É isso aí. Riku, você é um verdadeiro amigo, e eu te agradeço, mas eu tenho que ir para a Santa Kenta. Eu não disse que você não deveria ir, mas não é uma mulher que mãe desse. Vamos pensar sobre isso mais. Tem que ter algum tipo de forma de salvar você, Yuna. Toda minha vida, eu sabia que esse momento iria vir. Yuni... Obrigada, Riku. Obrigada por tudo. Não diga isso, Yuni. Não está terminando ainda. Não diga isso. Diga a Cid. Obrigada. Não. Você pode dizer ele mesmo. Por favor. Por favor. Yuni, não diga isso, porque... Nós vamos nos vermos de novo, ok? Kimari, vamos lá. Senhor Orin, Kimari me disse, Quando meu pai me quer me levar de Bevel para Besaid, Foi você que disse, Kimari, certo? Eu sempre queria te encontrar algum dia. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. Eu tenho certeza que eu tive essa oportunidade. Tive você como guardiã foi tão grande e uma honra. Eu não sei como te agradecer. Talvez... Se eu derrotar a Sin, isso será meu obrigado a você. É isso que eu faria. Sim. Eu desafio a Sin. Eu derrotar a Sin. Se você está lá assistindo isso, Se eu derrotar a Sin, então... Eu acho que a Sin já está saída. E assim eu estou. Eu acho que... De qualquer forma, eu só queria dizer... Senhor Orin... Eu te agradeço. Kimari... Você lembra o primeiro dia que nos encontramos? Eu só estava sete. Meu pai... Defeatou a Sin. E tudo que Bevel estava celerando. Todo mundo estava dizendo o que um herói meu pai era. Eu estava tão feliz. Mas quando a noite veio... Aconteceu para mim... Meu pai... Defeatou a Sin. E agora... Ele estava morto. Agora... Eu estava todo alone. Eu não podia dormir. Então... Eu passei para a cidade. Eu passei para a cidade. Eu passei para a cidade. Eu passei na ponte de Bevel. Onde meu pai e eu partaram. Estava lá... Seguindo... Eu consegui ver os árbitos onde ele lutou a Sin. Então... Você apareceu, Kimari. Você disse que você estava procurando a filha de Brasca. Lembra? Em primeiro lugar... Eu estava tão medo. Até... Eu percebi que você é uma pessoa gentil. Você não estava acostumada a conversar com crianças. Quando eu disse que eu era Brasca. Você disse que eu ia me levar de Bevel como pudesse. Eu disse que era o desejo de um homem enfrentando a morte. Eu acho que... Eu criei então. Porque... É quando eu sabia que meu pai estava morto. E eu nunca iria ver ele novamente. Você só me mantiveu. Sem dizer uma palavra. Eu criei depois de Bevel. Quando você tentou ir... Depois de me deixando em cuidar do templo... Eu contei para você chorando, não iria, não iria. E você escutou, Kimari. Você ficou. Kimari, obrigado. Obrigado muito. E eu sempre gostei do seu cabelo. Waka... Lulu... Eu nunca esqueceria meus dias com você. Eu nunca esqueceria com você. Eu crescendo em Besaid. Nós sempre jogamos juntos. Nós e Chapu. É por isso que eu sempre estava tão feliz, eu acho. E quando você não me deixou deixar de me tornar um summoner... E eu também fiz isso... Eu desculpe. Eu sempre quis me desculpar. Você sabe... Quando você tentou me parar... Eu realmente... Eu estava feliz. Eu posso dizer que você realmente... Me importou. Você era como... Meu grande irmão e irmã. Não... Eu acho que... Você realmente era... Meu grande irmão e irmã. O que mais? Eu amo ver você jogar, Waka. Eu amo ver você jogar, Waka. Eu amo ver você jogar, Waka. Eu... 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 Eu estou feliz que nos conhecemos. Nós não nos conhecemos tão longa, mas... É engraçado. Então, isso é o que se sente. É um sentimento muito mais maravilhoso do que eu já imaginava. Maravilhoso. Mas às vezes é difícil. Às vezes. Hmm. Hmm. Eu me pergunto. Eu... Eu só quero dizer obrigado por tudo. Talvez... Talvez isso é por isso que eu me pergunto. Quando eu... Quando eu penso sobre nós não estarmos juntos novamente. Eu não me pergunto agora. Eu estou com medo. Não, eu não devo dizer isso. Eu vou fazer essa parte mais. Um... O que você está indo para? Meu Essa parte é foda, né? 500 mil cutscenes, né? Acho que vai acabar ficando só a luta, essas cutscenes aí Não lembro se tem umas É, tem Dá pra você ver lá, embaixo Aí, graças a Deus, não tem luta Que me irrita demais Eu gostei muito, cara Pra mim, tá sendo uma experiência nova Porque eu não lembro de ter julgado, então Eu zerei o jogo e não lembro, cara Nossa, olha Alzheimer cada dia é pior É que também eu só zerei uma vez, né? Igual tipo, foi no Fantasy IX Que eu zerei umas trocentas aí De ser de cor até as falas dos personagens É isso mesmo Aqui é aquela parte do começo Esse episódio vai ser só cutscene, pelo jeito Só a luta do boss aí E os cutscenes Vamos ver se eu coloco a luta do boss No outro episódio anterior Que eu tô gravando tudo junto Eu preciso ver quanto vai dar de tempo Deixa eu aproveitar essa parte E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Escute a minha história. Essa... pode ser nossa última chance. A CIDADE NO BRASIL Eu acho... Sim? Eu acho que devemos parar. Talvez... para agora. Vamos! A espada dele, se não me engano, é a Brotherhood. Eu vou... É... Eu não sei agora. Não sei quanto tempo de vídeo está dando. Eu vou dar uma avançada aqui, vamos ver. Eu não sei agora. Eu acho que deve acabar o episódio aqui na frente. Eu não sei. Eu vou dar uma avançada aqui. Isso é foda aí. Eu quero fechar logo esse jogo, porque logo logo lançam... Final Fantasy XV, né. Acho que tem um maluco aqui já com 5 níveis de sede grid. Parece que o aeroporto está quase perto. Então, aquela hora que o moleque tava explicando lá é aqui onde os maluco tão preso lá, que o Tidus e o pai dele também tavam. O Auron não, ok? O Auron ele é nativo daí. Acabei de entrar na luta, pê no saco aqui. Então, o Tidus e o pai dele, o Jacket, os dois estavam presos aqui. Aí, por algum motivo, eles saíram fora. O Jacket, antes dele. Acho que 15 anos antes. É, por enquanto eu não tô achando muita utilidade aqui nos animates, não. O foda é... Deixa eu já colocar aqui, peraí. E eu não, o Tidus, cadê que isso? Tem que já sair nos restos aqui da vida. Deixa eu tirar nas partes. Não, velho, não. Cadê o skill? Não, é especial. Esse aí não tem nem condições pra sair. Por enquanto não dá nem pra enfrentar, não tem vida suficiente. Nossa, vai que ver o King então, velho. Nossa. Dependendo do que for, acho que dá até pra cortar e refalo aí. Não, velho aqui. Tendi. Tem gente.